Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, há quais eles, né? Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance abre nervosa. Comp das coisinhas, é que... Vamos fazer a primeira sentindo, cada um pega o que quer, a primeira, entendeu? Eu vou AD Carry. Não, pode ir, pode ir. Eu vou AD Carry. Posso jungle, Brito? Olha o nomezinho deles, do chinelinho, do shortinho. Ah, eles estão combinadinhos? Então já vamos dar invid, então, pô. Então já vai, já toma, já vamos... Bora lá. Para não? Como é que é? Não para. Checa aqui alguém, checa aqui alguém. Então vamos, então vamos, então vamos. Ó, 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 ó. Ah, os caras foram por baixo. Será que eles invadiram ou eles estão aqui? Eles estão aqui, quer ver? Calma, 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 calma. Calma o que, Marquinhos? Isso, isso aí, mano. Confia, confia, sua barca. Ó, caiu de boca no balão. A Zé, ele sem flecha. Zé, ele sem flecha. Não, os caras que tem que morrer, pô. Ele morre, ele morre, ele morre. O nosso, nada deles. Beleza, galera. Essa foi braba, hein, véi? É o C, pô, ó. Então vai, no bardo mesmo. Beleza, beleza. Ó, pegou. É com vocês, o dano. Acabou as balas. Tá ganha, tá ganha, velho. O carinho ganhou o bot aí. Ó, o flecha tá aqui, então. Tem na saga do Galeguinho, bota. Ah, pô. Ele nem precisava do curar. Jogar de dia é muito legal. Que porra é essa? Pode gravar, dá esfolar nele, alguma coisa. Ele sim vai ter a top pra te dar, vai, Britton. Tower of Tower of Rio. O marquinha carrega, mano. Carrega a bala, cara. Marquinha, fire, né? O Canipete é mítico, mano? Eu vi que tá todo mundo fazendo ele agora de primeiro vídeo. Mantarna. É não. Que isso, moleque, o cara, mano? Ele voa, né, mano? Ó, minha área, minha área. Cuidado, viu, Vieno? Ah, ele tá indo aí, tá? Beleza, dá pra sair legal, hein, Vieno. Dá pra sair legal. Acredita, acredita. Só sai, só sai. Ó, a área aqui também. Vou roubar a dinâmica dele toda aqui. Que isso, o cara tá bêbado. Que porra é essa? Ele tá bêbado. Acho que ele caiu, viado. Bota fé na hora que ele fica aí pra frente. Só não tá sabendo farmar. Mano, farmar é mó difícil, né, véi? Parece que eu sou de jungle. Tá top, né? Esse mata o cara. Ó, cara, cara, cara. O mar não, porque eu de pó, eu quero pau duro. Tá com o pó quezão, hein, Kalim. Pô, eu vou, hein? Quem tá agora é eu, pô. Esse é tu aí, Marquinha. Legal aqui, legal aqui. Meus meninos sapecando o menor aqui, véi. Vai lá, 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 ali, bunda. Vou ability, Marquinha. O cara vai se tu, não matou. Esse é rolado, mano. Que isso! Faz aí eu de lecinho. Mas me merecer não. Não deu ouro pra comprar o... Para não, fi! Ó, outro carro de boca! O carro de boca no pau duro, o carro de boca no pau duro. Nossa, véi. Os cara vai quitar, pô. É, vê direito aí, tá? Tô com medo do Jax, véi. Ele tá doidinho pra pular em mim, mas ele tá coçando, véi. Se o cara ligar o E, meu boneco morre. Ah, se eu morrer vai ser sacanagem, véi. Aqui o papai, aqui o papai. Matei. Ah, cego muito. Senta lá, Jax! Tá maluco? Eu sabia que ele queria fazer isso aí, véi. Chuta pra fora do piso. Ó ele aqui, ó ele aqui, ó ele aqui. O cara é esse maluco aqui, mano. Mas como é que pega o boneco do cara? Ah, cachorro. Ele faz cachau. Pegou alguém, Veno. Tá ali. Aqui pega. Pega nunca. Viu? Pegou ninguém, porra, ultimamente. E aí, e aí? Hum, sentou no pagode. Vamos na série, vamos na série. Para não, para não. Vai na série, vai na série, vai na série, vai na série. O que é isso? Yes, baby! Vai ter a ultima, mano. Você viu a galera que foi... A galera foi fazer tour lá pelo Titanic, foro de Titanic também, mano? Vi, mano. Doideira, né? Tinha um bilionário no bagulho, parece, véi. Hum, tinha vários. Vai ficar pra trás, hein, mano. Aham. E sumiu. E sumiu. E sumiu. Ninguém sabe cadê o submarino. Foi hoje, bagulho. O Titanic, ele fica a 4 mil metros abaixo da água, tá ligado? Aí não tem nem como rastrear, mano, porque não tem sinal que chega nesse nível. O cara quer ir fazer lá também, mano? Oh, assistiu o filme, mano. Viu ver, véi. Assisti o filme. Viu o filme, pô. Ó. Tá ligado? Tá ligado? Conseguiu o Titanic inteiro ainda. Ou a terra é o que eles caíram lá dentro, tá ligado? Sua equipe destruiu o motor. Não, mas pode estar boiando, viado. Boiando pra você, irmão? É, mano. Tá puerto, mano. Eles tão boiando no oceano, irmão. Ó, fiz milagre aqui. Tá dando ruim? Acho que tá, né? Quando que dá certo. O cara falou ali, eles estavam de colete. Tá puerto, deve estar boiando, velho. Sério. Eu não sei quantos metros abaixo d'água é, mas eu sei que tem uns metros lá que se você sai na água, você explode na hora. É muita pressão. É pressão, né, véi? Vai só os... Por que, mano? Você não acredita nas pessoas? Não acredito, não, pô. Porque eu nasci com... Convivi com o meu avô, né, mano? Meu avô era mentiroso. Sério? É. Falar de lobisomens, sacias, essas coisas. Você cresce acreditando em ninguém. Mas é mentira? Será mesmo? Eu acho que é, mano. É, é, é. É nada. Bota o pé, então. Valeu, Lissin. Valeu aqui, já pega esse bobão aqui também, ó. Ih, vai onde, doidão? Pé da pera. Ah, mano, qual foi, velho? O de shortinho queria muito me matar, velho. Mata ele aí, velho. Cadê o Brito? Nossa, esse jacão tá forte, hein, mano? E aí, e aí, e aí, Brito? Cadê o Brito? E aí, Viano? Tô aqui, hein? Eu tô com o Aralto, hein? Tô sem smite. Aralto, né, só? Qualquer coisa eu smite, velho. Porra, toda hora eu faço isso, velho. Eu conheço os caras, mano. O que é isso aqui? Vixe, família. Aí, velho, velho, meu boneco da dano. É, nós temos que jogar com o Marquinha, velho. Marquinha tem que jogar com nós, velho. Ó quem tá aqui, ó quem tá comigo. Ó quem tá comigo, ó quem tá comigo. Ó quem tá comigo aqui. Ó quem tá comigo aqui, ó quem tá comigo aqui. Ó quem tá comigo. Ó quem tá comigo. Ai, galera, feleu. Tô indo com você. Tô indo com você. Tô indo com você, Marquinha. Vem, 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 vem. Ai, mamei. E vou det我就, mano. Saiu alguém na jungle ali, esse pá, velho. Saiu alguém na jungle ali, esse pá, velho. Aqui! Deu! Iiii! Vobão, vobão. Se não é matar os 2 ali é vara. Se não é matar os 2 é a vara. Se não é matar os 2 é a vara. Iiii! Até omar, foi louvo. Dá uma hora acerta, né, mano? E o bot lá? E o bot lá, quem defende? Deixa lá, deixa lá! Olha que nosso bara é lento, hein? Vamos ver. Uh, britão! Beleza, Demacia Ó a lanterna, ó a lanterna Faz tempo que o Maguino joga de livre Faz aí Vai jogando, vai jogando Vê direita Vê certinho aí o que tá acontecendo Outro meteoro aqui em Sorocaba Vê direitinho Nossa É o Vienno Tem que acertar, mano Ele tem esse O Vienno é bonzinho, mano Jogando, véi Você não bota muita fé Mas quando você vê Ele tem, ó, Gameplay Quem que não bota fé no Vienno? Eu boto Nossa, eu fiquei até tonto aqui Depois da risada Ó uma bica no cu Tá apertando os botão aqui, véi Toma Tá entendendo o jogo A bunda dela, a balança Pô, alguém aí tem Kazin Santos, chat, pra emprestar pra nós no final de ano, mano? Kazin Santos, véi É, véi, que alguém descola pra nós, né? Nem precisa pagar, véi Mas ele tem apartamento Ó, você é moranguete Vou matar o Licinho aqui Que isso? Caramba, que que isso? Bugou minha tela Deu um zoom diferente, véi What? Faz com aquele outro AD Carry, véi Jogar AD Carry é muito gostoso, véi Não sei por que que o AD Carry fica surtado Arranca cabelo Esperneia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto